Olá família, tudo bem? Como vão vocês por aí? Por aqui é final do ano já, tempo de organização. Quer saber sobre organização? Primeira dica, arregaça as mangas, prende esse cabelo e bora assistir o vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Isabela Stutz, mãe de dois, jornalista e hoje a gente vai bater um papo sobre organização. Na sua casa, tem um lugar organizado? Você já organizou guarda-roupa, armário das crianças? Dá pra ter uma casa organizada com criança? Dá pra desapegar? Você exerce o desapego? O desapego é uma coisa natural aí na sua casa? Ah, não deu mais, eu dou, ou vou guardar pro próximo filho? Como é que é esse ciclo das coisas aí na sua casa? Por aqui eu já estou pronta. Eu resolvi trazer esse vídeo hoje aqui no canal pra dividir com vocês algumas dúvidas e também pra motivar você que está aí. Vai chegar no final do ano, é tempo da gente organizar a casa, organizar a vida. Esse ano já foi tão diferente, não é mesmo? Então, que tal trazer dicas pra que você se organize, pra que você realinhe a sua casa e a sua vida? Quer pessoa melhor pra trazer dicas sobre organização do que uma personal organizer? Isso mesmo, tenho várias amigas de personal organizer e as dicas que elas dão realmente modificam a sua vida. Eu vejo elas fazendo milagres em cada casa. E a casa da gente é o nosso lar, é o nosso lugar de aconchego. Quando a gente está confortável dentro dela, é outra energia. E a gente tem que fazer, na minha opinião, essas energias circularem da melhor maneira positiva. Desapega também, gente. Desapega do que não cabe, desapega do que não faz bem, desapega do que você não usa. Com as crianças, então, isso é uma importante lição pra que eles aprendam a reutilizar, pra que eles aprendam que as coisas têm um ciclo da vida e que a gente pode desapegar que outras coisas vão vir também. Pera aí, vamos ao vídeo de hoje. Primeiro, eu convidei a personal organizer, a Tininha, e ela trouxe algumas dicas muito interessantes. Tininha, é com você o vídeo de hoje. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar com todos vocês sobre a questão do desapego das nossas crianças. Nessa época do ano, é uma época muito importante. Por que é importante? Porque a gente recebeu várias coisas, né? Roupas, brinquedos. Durante o ano todo, teve aniversário, teve dia das crianças, e agora vem o Natal. E as nossas crianças, né, elas estão em fase de crescimento. Então, a perda de roupa, principalmente, é aquele brinquedo, né, que passou da fase, é muito grande. Então, a gente tem que ter sempre um olhar cuidadoso para que elas usem as roupas e brinquem com os brinquedos. Então, por isso, eu digo que o desapego infantil é até um pouco mais fácil do que o desapego de um adulto. Tem questão do apego, da coisa, do sentimento emocional. E a gente tem que estar se perguntando, eu uso isso mesmo? O adulto tem o hábito de guardar? Não, eu vou emagrecer, eu vou voltar a usar isso. Então, o desapego é mais trabalhoso. Para uma criança, a pergunta que a gente faz é você usa? Cabe em você? Se não cabe, a gente vai dar um destino para essas peças, né? Por exemplo, quando a gente vê um guarda-roupa infantil, a gente vai sempre estar perguntando se a peça cabe nessa criança? Ah, não, não cabe mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar porque o irmão menor que vai usar, ou ele vai, vou passar para um primo, ou eu vou doar essa peça, ou até mesmo eu vou colocar num brechó infantil, né? Que hoje em dia muita gente utiliza esses brechóis para fazer um... adquirir recursos para comprar outra peça para o seu filho. Então, gente, o momento da gente estar olhando essas coisas é agora. E por que não chamar essa criança para você? Hoje em dia essas crianças não estão na escola, é com a da pandemia. Então, ela pode estar te ajudando, né? Olhe o armário do seu filho, brincando com ele, perguntando, experimentando, faz um desfile de moda. Então, assim, vai ser lúdico, né? Vai ser divertido e vai ser principalmente importante para você mãe, para você pai. É que na hora agora da lista de Papai Noel, se for pedir alguma roupa, vão pedir de forma consciente o que realmente aquela criança esteja precisando. porque, vou exemplificar para vocês aqui. Por exemplo, vamos imaginar que essa caixa que eu tenho aqui, está uma caixa que não tem em casa, seja um armário. Ah, eu estou até mostrando um pouquinho o armário aqui de casa, mas vamos pensar uma caixa, uma coisa bem menor. O que a gente faz normalmente? A gente pega, compra uma roupa, bota dentro dessa caixa, dentro do armário. Ganha alguma coisa, bota dentro dessa caixa, vai botando. A gente nunca tira nada. O que acontece? Por mais organizado, por mais arrumadinho que você seja, hoje em dia, é muito mais comum os armários estarem menores, mais reduzidos. Não tem como abrir tudo ali dentro. Então, vai botando, vai botando, vai botando e é inevitável que a bagunça chegue. Então, para que isso não ocorra? É muito importante, na hora que a gente for guardar dentro de uma caixa, guardar dentro do armário, a gente setorize isso. Imagina o que é setorizar. Setorizar é separar por famílias. Vai ficar mais fácil de você usar essa peça. A gente estava agora mesmo, agora há pouco, falando sobre desapego. Eu posso simplesmente falar assim, ah, essa blusa aqui não serve mais para o meu filho, então eu vou guardar para o mais novo. Eu vou pegar uma caixa, vou guardar tudo aqui. Ah, esse maior não cabe. Vou guardar aqui também. Esse casaco e assim por diante. Gente, se eu só colocar dentro de uma caixa, ela vai ficar uma caixa esquecida no fundo do armário. Então, eu preciso, até nesse momento que a gente faz desapego, ou dar um destino para essa roupa, tentar ser uma forma organizada para que você realmente utilize aquelas peças. Porque senão você está tirando o seu filho, porque não cabe mais, ele está crescendo, e o outro não vai usar. Você vai acabar comprando novamente. E eu acho que a gente está passando por uma fase que a nossa consciência, pensar, o consumo consciente, vai ser muito importante. Então, vamos dar condições para que isso aconteça. A forma da organização. Eu sempre falo que organização é vida, e é vida mesmo. Se você guardar numa caixa, aqui vão ficar as roupas das crianças de dois anos. Então, quando o meu pequenininho tiver dois anos, eu vou naquela caixa, e se aquela caixa está identificada, com roupas de dois anos. E assim por diante. Porque senão, você só vai guardar, você vai só arrumar, vai esconder a bagunça, e não vai nem usufruir dessas roupas que você tem. E vai acabar gastando dinheiro novamente, comprando para o pequenininho. Então, essa dica é fundamental. Gente, outra coisa que eu gosto muito no processo de organização, principalmente para a criança, são a utilização dos alimentos organizadores. A gente sabe que esses alimentos não são baratos, mas eu sempre falo para os meus clientes que a organização é um investimento para essa família. É um novo estilo de vida. E todo estilo de vida tem um custo. Mas que a longo prazo, esse investimento vai vir em coisas muito positivas. A criança vai ter muito mais autonomia para pegar a sua roupa, vai usar tudo que tem no armário realmente. A organização, quando a gente é picada por esse vestido de organização, é para tudo na vida. Não é só para um guarda-roupa. É para a vida pessoal, no trabalho, nos estudos, para tudo. Então, organização é muito importante. E se a gente começar educando nossos filhos, a importância da organização desde pequenininhos, lá na frente, eles vão agradecer a gente. Eu vou só mostrar para vocês uma colmeia, que muita gente, às vezes, já escutou falar, mas não sabe o que é. E facilita. Quando você não tem gaveta, muita gaveta e demais, o que acontece? Olha, são essas divisões. Tem de plástico, tem de TNT, tem de vários jeitos. Ou pode ser só uma caixinha. Mas o que acontece? Aqui eu sei que eu tenho toda a roupa íntima do meu filho. Então, ele vai saber que ele só vai procurar aquela roupa íntima nesse local. Não tem outro local para ele procurar. A mesma coisa acontece com os uniformes, com as máscaras, que agora ganharam destaque nos guardas-roupas. Então, gente, organização é isso. Vamos chamar nossas crianças para fazer esse desafio com vocês para o armário não virar um depósito. É isso mesmo, um depósito. O armário, a gente tem que abrir, tem que transmitir mais. A gente tem que abrir e saber exatamente o que tem naquele armário. Dói pra caramba quando a gente precisa de alguma coisa, não encontra naquele momento e depois, com o passatempo, estava lá no armário esperando para ser usado. Então, organização é cuidado. Organização é economia. Então, bora lá chamar suas crianças para organizar o guarda-roupa. Eu vou adorar receber foto de vocês. E se precisar de alguma ajuda, é só entrar em contato comigo. Tá bom? Organização é vida. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, Tininha, pelas suas dicas e pelas suas orientações. Organizar realmente faz muito bem. Vou repetir aqui, ó, as redes sociais da Tininha para que você se ligue por lá, confira as dicas que ela dá também nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Se quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, entre em contato com ela pelas redes sociais. Você vai ver como esse mundo da organização é encantador. Por aqui, nem tudo é tão organizado assim. Duas crianças, casa, trabalho. Eu sei que você, mãe que está do outro lado, também não consegue ver a sua casa toda organizada. Isso não é motivo para que você coloque sua ansiedade nisso, para que você coloque sua tristeza nisso. A casa vai estar desorganizada, mas os filhos vão crescer para que ao tempo tudo entre no lugar. Por aqui também é muito brinquedo espalhado todos os dias. A gente fala aqui em casa que a gente faz um cross-filho todo dia. Junta brinquedo, guarda brinquedo, junta brinquedo, guarda brinquedo, mas assim vai indo. Eu tenho certeza que eles vão crescer e vão entender que a gente está fazendo o melhor, ensinando. Assim como a Tininha falou, envolva seus filhos nas atividades. Isso vai fazer com que eles sintam parte e reconheçam. Além do que, toda essa organização, olhar as roupas, olhar os brinquedos, ajuda também a criar memórias lindas com os seus pequenos. Organizar pode ser uma atividade em família, sim. Procure fazer disso um hábito, procure deixar com que isso seja leve, que faça parte da sua vida. Essas foram as dicas de hoje no nosso canal Papo em Família, que acontece aqui pelo YouTube. Por isso é muito importante a sua inscrição no canal, deixa o seu like, confere o vídeo aí. Gostou desse vídeo? Gostou do vídeo? Das dicas que a Tininha deu? Manda para outro amigo, compartilha, vai. Isso é muito bacana. Quer saber mais sobre o Papo? Quer conversar comigo e interagir? O Papo está aqui, nas redes sociais, Instagram e Facebook. Por lá tem muito conteúdo bacana e a sua presença é muito válida, é muito importante também. Eu espero todos vocês. Obrigada quem assiste aí pela TV Real, Canal 15, Nova Friburgo. Beijo grande para vocês, vem para cá, vem para o lado de cá, vem conhecer o Papo aqui no YouTube e também nas redes sociais. Até a próxima semana, até o próximo vídeo. Toda quarta-feira tem vídeo inédito aqui no canal. Beijo, tchau!